Hoje, no Segredos da Pesca, um peso pesado proporciona uma boa briga com o Alisson Souza. Peixe grande, é peixe grande brigando. Olha só o tamanho do jaú! O grande jaú, peixe de couro que habita geralmente os canais dos rios e poços profundos. Essa espécie pode alcançar um metro e meio de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Tá aqui o nosso jaúzão do rivaí! O gigante! Um peixe de hábito alimentar pisívoro, que se alimenta de peixes. Porém, a isca escolhida nessa pescaria é o minhocosu. Comida preferida do jaú. Fizemos uma emboleira aqui, ó. Ele vai ficar louco, 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 louco. Fique ligado! Tudo isso e mais, agora, no Segredos da Pesca. Não perca essa pescaria! A gente tá aqui no Salto das Bananeiras, um ponto muito bonito. Mas não é aqui que nós vamos praticar essa pesca, não. Nós vamos descer praticamente uns 5 quilômetros até encontrar um ponto ideal. Um poço que chega até 20 metros de profundidade. Vai sair peixe grande lá! Acompanhe a nossa pescaria agora! Com a tralha no barco, Alisson desce o rio Ivaí até achar o ponto ideal. Uma pescaria de espera, cheia de detalhes e que exige ao máximo do pescador. Bem galera, acabamos de chegar no ponto de pesca. Eu vou escar pra gente começar a trabalhar. Olha, no cabo aqui já tem um minhocosu. E esse outro pedaço aqui, a gente vai, ó, fazer uma emboleira aqui. Pra que fique ali, ó, mexendo. E também, o minhocosu, ele tem um limo. Esse limo aqui, ele chama o peixe. Ele é um atrativo fantástico. Principalmente o jaú. Olha, a gente vai fazer aqui ficar bem capixado, bem capixado. Mas vai mostrar esse peixe pra você ainda hoje. Não vai escapar não. Tá aqui, ó. Comida preferida do jaú. Fizer uma emboleira aqui, ó. Ele vai ficar louco, 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 louco. Tá certo galera? Olha, Segredos da Pesca sempre mostrando os segredos pra você. A paciência é o principal fator para a captura deste gigante. O primeiro dia de pesca e nada do jaú dar as caras. A equipe decidiu então voltar para o acampamento e tentar a sorte no dia seguinte. Logo pela manhã, Alisson sentou o pé no mesmo ponto do dia anterior. Sempre importante vocês conhecerem o rio. Pra que você apoie e encontre o lugar ideal. Principalmente a questão da profundidade e o canal do rio. Olha, ali tá arrepiado, ali tá arrepiado. Mas, ó, o leito tá bem aqui, ó. Ou seja, a gente além de tá num ponto muito fundo. Um poço que dá 18 a 20 metros de profundidade. A gente tá no canal do rio. É aqui a morada do peixe. Tudo pronto para um encontro tão esperado. Debaixo de um sol escaldante, a espera se estendeu por mais alguns minutos. E aí, bicho, velho. Olha só, gente. Deu uma puxada por um momento e eu achei que tinha escapado. Mas tá aqui, ó. Vamos trabalhar. Na verdade, eu gosto de carretilha na esquerda. Mas essa carretilha, por ela ter um porte grande de linha, ela não tem na esquerda, só tem na direita. Então, a gente tem que se adaptar. Porque a paixão pela pesca fala mais alto. E eu fico doido, doido, doido. Olha aí o peixão. Tá aí o jauzinho. Olha aí, pessoal. A paciência é importante. Cuidado agora. Opa, opa, opa. Cuidado. Cuidado, atenção. Pra gente tá tirando esse peixe e não perder. Sempre na pescaria, eu sempre digo. Muita paciência, muita atenção. E tá aí, ó. Jauzão. Ainda tá bravo. Tá aí. Jauzão do Rio Bahia. Olha aí, galera. Tá aqui o bichão, ó. Grandão na tela. Ô, bichão. Calvão. Calma, paciência. Olha, gente. Que pescaria fantástica. A gente vai ter muita atenção, muito cuidado. Vamos soltar rapidamente o peixe. Não quer que cause um transtorno, um estresse pro peixe. Porque a gente preserva. Segredos da pesca é isso. Mostra o segredo da pescaria, mas pelo prazer de estar pegando peixe. Não pelo prazer de comer um peixe, e sim de pescar. Tá certo, galera? Vamos lá. Vamos soltar esse peixe. Vamos lá. Deixar o bichão respirar. Vou pegar no rabo dele aqui, ó. É isso. Vamos lá. Gigantão. Gigantão. Vai embora. Vai embora, peixão. Vai embora. Vai embora. No seu buraco, rapaz. É isso aí, galera. Peixão aqui do Rio Ivaí. O jaú, peixe de couro, impõe uma briga sempre de fundo. E é lógico, o trabalho consciente é importante pra você tá tirando esse peixe. E mais importante, tá soltando. Tá certo? Bora pra pescaria. Olha, ele tá mexendo. Ele já pegou, largou, pegou, largou, por duas vezes. Mas ainda não foi o momento certo de você mandar a fisgada. O anzol que a gente usa nessa pescaria é um 10 barra zero, aquele anzol bem grosso. Então, assim, você tem que ter a hora certa, porque não é um anzol fácil também de ferrar o peixe. Com cuidado essa... Com cuidado essa carretilha aqui. Essa carretilha, pessoal, é uma carretilha que a gente trabalha com uma linha bastante grossa. Então, ela não tem nem o guia pra tá direcionando o lugar do peixe. Mas olha só, a briga é intensa, intensa, intensa. Olha, eu vou fechar o guarda-sol. Que aqui... Vamos suar a camisa agora, hein? Vamos suar a camisa. Olha só. E toma a linha. Puxou, puxou. E tá vindo. Eu vou erguer o motor. A gente deixa o motor geralmente abaixado, porque a hélice ali mantém o barco posicionado. Mas... Agora não. Agora a gente já tá com ele na linha. É peixe grande, é peixe grande brigando. Peixe grande no segredo da pesca. É isso aí, galera. Olha só o tamanho do jaú. O tamanho do jaú. Jauzão grande, 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 grande. Olha aí. Que tamanho esse jaú. Que tamanho. Grande, gigante. Gigante. Jauzão grande na linha. Vou trazer desse lado aqui. Olha. Atenção no trabalho é muito importante. A gente saber. Que é um peixe. Que... Há um tempo atrás ficou até... Parada a pesca desse peixe aí. Aqui no rio Vaí. Tanto dourado como jaú. Algumas espécies. Ficou um ano sem proibir da pesca dele. Mas agora tá na linha. Tá na linha. Tem que ter muito cuidado pra trabalhar. Olha, gente. Jauzão aqui no rio Vaí. Grande. Olha. Finalmente. Aqui só tá eu e o Marcos. Tá aqui o nosso jauzão do rio Vaí. O gigante. Tá pego, gente. Olha. É inexplicável. Os batimentos que o coração dá. Quando você tem um troféu desse tamanho aqui ó. Desse tamanho aqui você tem um troféu. O coração dispara. Eu fico doido. Eu fico doido. Eu fico doido, doido, doido. É o segredo da pesca. Fabulosa galera. Que presente viu. Que presentão. Que pescaria gostosa. Bom. Como os todos sabe. Olha. Tava praticamente solto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá Jauzão. Haha. Tá aí galera. Jauzão pego. Aqui ó. Troféu desse gigante. Bichão parceiro. Bem pessoal. Peixe capturado. Coração ainda tá disparado. A gente vai buscar um ponto bem rapidamente. Pra preservar a integridade do peixe. Vamos fazer essa soltura. Mais umas imagens lindas pra vocês. Mas é isso aí ó. Um detalhe muito importante ó. Nessa situação. Tem que ter uma luva. Pra você tá podendo embarcar o peixe. A boca dele é bastante ó. Áspera. Mas a gente não tem luvinha. E não tem frescura. Tá aí. Segredo da pesca é isso. É sentir na pele essa adrenalina. E eu fico doido. Eu fico doido. Vamos lá soltar esse peixe. Aí galera. Nosso troféu. Tá pego o nosso jaú. Segredos da pesca. Vai mostrar a dica. Tamo aqui no Rio Vaí. Aqui tem peixe grande. O Rio Vaí é um berçário com o Rio Paraná. Tem muito peixe grande. E o mais importante. É a consciência. De você ter essa adrenalina. Essa emoção que eu senti. E tá soltando o peixe. que isso sirva de exemplo e de conscientização. Vamos lá. Nosso joãozão. Respira. Deixa ele dar uma recuperada. Meu garotão. É isso aí ó. Daqui a pouco ele já se recupera. E ele vai embora. Ele vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Eu fico doido. Sensação deliciosa. É prazeroso esse tipo de comportamento. Do peixe. Vai. Respira bicho. Respira. Respira. Relaxa. Recuperando. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Foi embora galera. Tá solto o peixe. O jardim na água. E quase que a gente vai junto. O Segredos da Pesca muito feliz. Vai ficando por aqui. Com essa linda imagem desse Jaú. Tá certo? Continue ligado. Acompanhe a nossa página segredosapesca.com.br Nossa página no Facebook. E nosso canal no Youtube. Segredos da Pesca. Até a próxima. Um abraço. E vai embora. Ficou bem. E vai embora. Foi embora. Ficou bem. Ficou bem. E vai embora. Se inscreva no canal Se inscreva no canal